Olá a todos, o meu nome é Alex Palitotti Albanese, sou advogado e estou fazendo esse vídeo aqui em homenagem ao Elton Bezerra, um grande amigo e que me ajudou muito no desenvolvimento profissional da minha carreira, me ajudou na elaboração do meu site com marketing digital, com uma ferramenta que eu não sabia que poderia ser tão poderosa. Agradeço muito e tenho certeza que ele é um profissional que vai abrir as portas para vocês de conhecimento e vai ajudar muito no objetivo de vocês.